Mari, outra coisa que chamou a atenção aí na praia de Ipanema, que inclusive os nossos ouvintes já tinham escrito pra gente pra falar sobre isso, era de uma família que estava morando, estaria morando na areia, e aí quando você chegou aí, você deu de cara inclusive com um varal de roupa, que já estava pendurado na altura do posto 9, né? Exatamente, Chagata, na altura do posto 9 tem uma família morando aqui na areia, como vocês conseguem acompanhar nas imagens da nossa live, inclusive tem roupas naquele cercadinho que protege a vegetação, as roupas estão penduradas, então está formando como se fosse um varal. A gente pediu posicionamento da Secretaria de Ordem Pública, porque nas imagens enviadas pelos nossos ouvintes, era como se fosse realmente um acampamento, e aí a Secretaria de Ordem Pública disse pra gente que já foi ao local oferecer ajuda, conseguiu recolher uma barraca, e em outro momento recolheu a lona, que ofereceu auxílio, assim como a Secretaria de Assistência Social, para essa família, mas que eles disseram que tem residência e preferem ficar aqui na praia durante a semana e depois voltar para a casa deles. Fato é que isso está chamando muito a atenção de moradores e também de funcionários aqui da praia, mais cedo uma equipe da CEOP passou aqui, eles falaram pra gente que tentaram encontrar essa família, mas não conseguiram localizar. A gente está aqui, a gente está inclusive observando essa família, vimos o carro da CEOP passar, mas eles enviaram mais uma nota agora dizendo que ainda continuam aqui fazendo essa ação e tentando aí auxiliar essa família, mas fato é que está chamando a atenção e tem inclusive um varal aqui que a gente observou como vocês acompanham nas imagens também.